Salve rapaziada, tem uma notícia aqui triste, tá? Uma notícia triste pra vocês. Eu gravei um vídeo do modo que era jogador, só que eu perdi o arquivo da Facecam, que tá junto com o meu microfone. Por quê? Este bendito mouse está com defeito. Descobri ele agora, da pior maneira. Então às vezes eu clico ele, normal, como você vai clicar o mouse, só que ele clica duas vezes. E aí eu fui botar o programa de gravação pra gravar, ele botou pra gravar e botou pra parar também. E eu gravando aqui que nem um bobo falando sozinho, quando eu fui ver, não tinha gravado nada. E o que aconteceu nesse vídeo que eu gravei então? Vou mostrar pra vocês. Foi um vídeo espetacular, tá? Foi um vídeo maravilhoso. A gente teve três vitórias, vencemos o Sporting, que tava brigando com a gente ali no Campeonato Português, o clássico incrível. O Lucas fez hat-trick, marcou um golaço lindo que infelizmente não vai pro vídeo, tá? Mas olha só, foi isso, tá? Foi um episódio bom, mano. Foi um episódio bom que a gente não vai poder assistir por conta desse problema. Falando em mouse, comprei um outro na Back Friday, então assim que chegar isso aqui vai embora, tá? Esse safado aqui. Mas no episódio de hoje que vocês vão ver, temos um jogo-chave contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Então olha aqui, saiu o sorteio, a gente pegou o Bayern de Munique e a gente levou muito azar nesse sorteio. Por quê? A gente fez uma campanha incrível com o City. Mas mesmo com um saldo positivo maior que o City, a gente ficou em segundo. E aí a gente pegou aqui o líder do Grupo C, que é o Bayern de Munique. E mano, o Bayern de Munique é uma equipe que sempre chega lá no topo da Liga dos Campeões, né? É uma equipe muito forte. A gente levou esse azar, a gente poderia ter pego outro time, mas não deu. Não deu pra escapar aqui, a gente vai ter um jogo muito pegado já nas oitavas e finais da Champions. Outra coisa que aconteceu foi que fechou a janela de transferência, abriu e fechou a janela de transferência aí de janeiro. E o Benfica não contratou ninguém, tá? E também tem mais uma coisinha pra mostrar pra vocês. A gente tem quatro pontinhos pra adicionar aqui no desenvolvimento do nosso craque, o Luquinhas. Já deixa o like aí pra dar aquela força. Bom, eu quero aumentar a força do chute dele, pra gente fazer mais gol de fora da área também. Então é o seguinte, eu vou começar a botar aqui, ó, cobrança de falta. E a gente vai botar cobrança de falta de novo aqui, tá? E força do chute, então a gente vai ganhar já um upgradezinho ali no força do chute. A gente já tá com 87, se liga, já tá bom, né? E eu tenho um pontinho pra usar ainda, tô pensando em botar em curva, tá? Aqui, ó. Curva também pra dar aquela batida de lado na bola, a bola faz aquela curvinha maravilhosa. Então usei esses pontinhos aí e vamos ver se vai fazer a diferença no Luquinhas. Já vai deixando o like como eu falei. E galera, que pena que eu perdi esse arquivo, mano, na gravação. Tá até olhando, agora tá gravando direitinho, cara. Nossa, o episódio que vocês iam assistir hoje, tava incrível, mano, tava incrível. Bom, vamos pro nosso compromisso. A gente vai pegar agora o Estoril, tá? Pela taça portuguesa, semifinal. A gente vai jogar contra eles, podendo aí talvez ter uma final contra o Sporting, se tudo der certo. Vamos pro jogo, mas o jogo mais importante desse episódio é o Bayern de Munique pelas oitavas e finais da Champions. Falando em jogos importantes, vocês estão curtindo a Copa do Mundo, mano? Sabe o que é triste da Copa do Mundo? Já tá metade, indo assim, pra metade. Tava sendo muito rápido, mano, não quero que acabe, mas vai acabar. Ah, é muito triste isso, cara, é muito triste. Tava tendo quatro jogos pro dia, já não tá tendo mais. Ah, não, cara. A gente espera tanto e passa muito rápido, não dá, velho. Não dá. Enfim, a gente tem uma entrevista agora, ó, com a imprensa parte 2. Nossa segunda entrevista com a imprensa, vou botar, elogio ambiente no vestiário, porque nosso time realmente é muito entrosado, todo mundo é amigo, e isso tá refletindo dentro de campo. Outra coisa, né, notem ali no jogador, ó, a sua chuteira, tá? Como a gente é o novo garoto propaganda da Nike, a gente ganhou uma chuteira nova dele, se a gente tá usando, é o mesmo modelo Phantom, porém, com uma cor aí diferente. Então, ela já deu sorte, porque eu usei no vídeo que vocês não vão ver, mas só pra deixar registrado aqui pra vocês que a gente tá usando uma chuteirinha nova. Primeiro jogo do episódio. Vamos enfrentar, então, o Estoril Praia. Bora lá, hein, valendo vaga na final da taça portuguesa. É isso, começou a partida. Olha isso, nossa. Não, é mais engraçado, né, o Caio tá falando, o favorito aqui é claro, o gol deles. Estoril surpreende todo mundo, me surpreendeu, o Caio, vocês, eles vieram numa tabela envolvente, olha só, mano. Uma batida linda ali, cara, que isso, 1x0 pros caras. Eu nem encostei na bola ainda, tá? 8 minutos de jogo, agora vamos. Dominadinha aqui já pra entortar esse 22, você vai sofrer na minha mão, tá? Ó, já vai, já bota na frente. Dá uma puxadinha, mais uma. Não deu, o zagueiro tava esperto. Ó o Enzo, achou o Lucas. Deu tapa na frente, vamos tentar bater de esquerda. Pegou, vai, faz o gol, bateu. Valeu? Valeu não. Valeu sim. Gol! Empata a partida, Gonçalves. Mano, eu pensei que ele tava em pedidasso, que o cara tava lá perto do gol já, velho. Ó como a gente botou na frente, sai do zagueiro, sai do lateral. Bate forte, ele aparece que nem uma flecha. Pra empurrar, tudo igual. Tudo igual, vamos em busca da virada. Ó a recuperação. Vamo lá. Tem dois na marcação, a gente vai aguentando 25, boa. Traz por dentro, toca, o time vai. O chute de esquerda, pegou o goleiro. Sem perigo de presente, defesa tranquila. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempenho. Aquele lateral que eu falei, mano. Ó, ele tá lá em cima, ó. Ele tá bem ofensivo. Se a gente conseguir encaixar o contra-ataque, adeus pra ele. Mas o problema é a gente conseguir roubar essa... Ah, vamos tomar. Fez o pênalti. Que isso? Agora não conseguiu encaixar o contra-ataque do jeito que eu queria, mas vamos pra cima dos caras. Deu tempo, não. Tudo igual, pra quem esperava um jogo fácil, se enganou. Jogo tenso. Pô, bola. Vamos pra cima aqui, ó. Sai do primeiro. O cara tentou dar o carrinho. Tira também o lateral, o lateral foi bem. Ele tá bem até, no geral esse lateral tá bem, por enquanto. Boa. Ih, ih, que roubada. Se manda ele, pra fazer. Faz o gol, filhão. Faz o gol, então. Tá lá, tá lá. Gol! Pra virar o jogo. Uma roubada de bola e aí eu consagrei o 33, né. Faz o gol, filho. Fácil. Pra dar tranquilidade e uma assistência do pai, ó. Só empurrar. Boa bola, boa bola. Vem, vem, mão latera. Vem em cima. Já ficou pra trás. Já ficou pra trás. É difícil pra ele, mano. É difícil pra ele. É difícil, pegou o goleiro. Linda a defesa. Fazer aqui uma marcação pressão. Olha isso. Vai, 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 vai. Valeu, valeu, valeu. Consegue ficar com a bola. Puxa. Dá uma sambadinha aqui. Opa, deixou no chão. Vai levando. Traz pro meio. Tenta achar o espaço. Boa bola. Ah, meu jogador. Ele dominou mal a bola, filho. Toda jogada linda é nossa pra nada. Benfica vai pressionando. Isso, Enzo. Boa bola. Já dominou, botando na frente. Agora pra fazer, bateu de esquerda. Por que que bateu de esquerda, gente? Não dá pra entender essa. Descanta aí. Traz pro meio. Ali, ó. Na entrada da área. Vai, filho. Ó, a batida. Bateu fraquíssimo. Vai pra cima. Escapou do lateral. Vambora. Quero fazer o meu. Adiantou demais. Ai, se atrapalhou. Fui olhar pro atacante e me atrapalhei, mano. Se a gente tomar um gol agora, vai ser dolorido, tá? Ó. Ai, tocou bem. Que perigo. Que perigo. Voltou pra ele. Pensei que ia voltar pra mim. Nossa senhora. Pegou o Elton. O Benfica se classifica, mas não convence, né? Apesar de ter sido um pouco melhor na partida, não foi tão bem assim. Bom, importante que a gente venceu. E agora a gente vai focar, se liga. O Campeonato Português como tá, rapaziada? A gente tá com 54 pontos. E o Porto e o Sporting, que estavam de segundo e terceiro, perderam ali um pouco de ponto. Na verdade, o Porto nem tanto, né? O Sporting tá em quarto já. E o Braga agora é o segundo colocado com 50 pontos. Bom, agora a gente tem que falar sobre a classificação pra grande final da Taça Portuguesa. E continuar aqui elogiando o ambiente do time que tá maravilhoso. A gente tem um joguinho agora contra o próprio Estoril. E, mano, olha que deu certo aqui. A gente vai ser reserva nesse jogo. Mas é bom, sabe por quê? Porque o próximo jogo é contra o Bayern de Munique. Então a gente vai jogar no banco. Vai começar no banco, na verdade, né? Jogar no banco. Vai começar no banco. E a gente vai poder descansar um pouco pra esse jogo, que é o mais importante aí, disparado. E no Campeonato Português, a gente fez muito gol no vídeo passado, onde vocês não assistiram, né? O vídeo passado não, que foi publicado no canal. O que eu perdi. Olha a quantidade de gols que a gente tá. 27 gols, tá? O segundo é o Taremi com 15. Só pra vocês terem uma ideia. A gente tá realmente voando. Enfim, vamos começar o jogo aqui no banco. Já tá 0x0 ainda. A gente entra no ataque no lugar do Hugo Duro, tá? A segunda atacante, na verdade. E o detalhe, a gente joga contra o time que a gente acabou de jogar. É um time chatinho. Dá pra ver. Tá 0x0 de novo. O jogo que a gente venceu pela taça foi chato. E esse aqui também parece que tá chato. Bora. Olha o lateral aqui, mano. Olha o cara homem aqui, ó. Olha como ele já vem na marcação. A gente já esconde a bola dele. Tá aqui ainda. Abriu espaço lá, ó. Boa. Vai o João Mário. O que ele vai aprontar aí? Faz o cruzamento. A bola cruzada de novo. Tira ali, tira bem. Vim procurar a bola aqui no canto. Vai passar o João Mário. Boa jogada. Boa bola. Sim, mano, João Mário. Ele dá o tapinha. Bateu. Aí é caixa. Gol! O Benfica abre o placar com ele. O artilheiro do Campeonato Português. Um jogo complicado, velho. Um joguinho complicado. E olha só, o João Mário teve uma sorte danada, né? Ele errou. A bola voltou pra ele. Ele passa pra gente aí, mano. Domina e bate, pra garantir. Lá vem mais Benfica. Boa bola. Que bolão, mano. Que bolão. Que bolão. Bateu. Nossa. Nossa, velho. Que que é isso? Que precisão na finalização. Ele marca mais um pro Benfica. E que bola do João Mário. Que isso? O homem tá batendo bem na bola, tá? Olha lá, mano. Ele sai bem da marcação. Domina. E aí finalizou de lado, de pé ali. Lindamente. Tira do goleiro. Bate forte, né? E o Benfica faz 2x0. Dois gols do artilheiro. Jogando um ataque nesse jogo aqui. Vai voando. E fez o simples dessa vez, né? Nos dois gols a gente praticamente dominou e bateu. Mas com muita precisão. Se fosse na temporada passada, a gente certamente ia perder o gol. Porque a gente finalizava muito mal. Uma coisa que a gente melhorou muito. A marcação veio pesada. A gente mostra um pouco de habilidade aqui pros caras, ó. Sai jogando bonito. Que bola. Eles vão tentando aí, né? Time chatinho, mano. Esse time joga bem direitinho. Esse time aí, pô. Vim buscar a bola aqui no canto. Será que vai dar? Vai, filho. Já ajeitei. Toquei pro Musa. Tô passando. Ele devolveu... Ai, mano. Se eu explicar pra vocês... Eu ia pedir o passe pra ele. Ele fez o passe no momento que eu pedi. E é o mesmo botão. Então, o que ativou, na verdade, foi um passe do meu jogador e não um pedido. Não sei se vocês entenderam. Mas quem joga aí deve ter entendido. Vai chegando os caras de novo. Ó, a batida. Pegou o Elton. Depois que a gente marcou o segundo gol, o time ficou quietinho lá atrás. Não consegue jogar. Mais uma vez... Acaba, Juiz. Acaba que tá feio o negócio agora. Tá impedidaço. Final de partida. A gente sai do banco para marcar dois gols. Dois da vitória. Contra um Estoril bem chatinho de enfrentar. É, rapaz. Temos até uma atividade agora pra resolver aqui. Na verdade... Deixa eu ver, deixa eu ver. Foi nosso investimento? É isso mesmo. Nossa nova linha de roupas. A gente é o novo garoto propaganda da Nike. Então, a gente tem uma linha de roupas na Nike, tá? Exclusiva. Vou até fazer uma pergunta pra vocês. Se tivesse uma linha de roupas do Luquinhas aí, jogador. Vocês comprariam da Nike? Comenta aí, véi. Só pra gente saber. E aqui, mano. 150 mil investido. A gente teve um lucro aí de 15k. Sensacional. Vamos pegar o nosso lucro de volta. A gente tá bombando, né, cara? A gente tá vivendo um momento maravilhoso. Um jogador aí que tá na mídia. Nova sensação no futebol mundial. Então, nosso investimento tá dando certo. Nossa linha de roupa tá vendendo bem na Nike. Mas vamos nos preparar pro que importa agora. Champions League contra o Bayern de Munique. É isso. E, rapaz. Tem até agora aqui um negócio. Nova sugestão de investimento. Bom, eles vieram aqui e sugeriram que eu faça investimento agora, mano. De risco alto. Porque a gente já tem uma certa estabilidade, tá? Seria isso aqui, ó. Investi ainda em artigos esportivos, né? É... Ampliando ainda mais nossa marca com a Nike, mundo afora. Explorando mais nossa imagem aqui pra vender mais paradas. Investimento é de 200k. E a receita estimada é de 280k. Então, vamos fazer isso. Acabei de fazer. E agora, foco total na Champions, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na artilharia da Champions. A gente é um artilheiro, é mesmo, tá? Na frente de nada mais, nada menos que Benzema. Que ficou fora da Copa. Tá? Dizem que até ele poderia voltar, mas parece que o treinador lá não quis botar ele de volta. Ó, abriu novos tipos de investimentos aqui, ó. Gostei, velho. Tá? Tem novos tipos de investimento. Tem até um mais carão aqui, ó. Escola de Esportes, Rede Restaurante, Bolsa de Valores. Pô, da hora, hein, mano? Dá até pra investir em videogame. Tem aparecido mais coisa aqui. Legal, gostei. E nas compras também. Se liga nesse aqui, ó. Construa sua sauna. Eu vou depois dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Comprei uma Camilasso que a gente já fez. Tem mais coisa aqui, mano. Depois tem que ver aqui que apareceu algumas coisas novas também nessa opção de compras. Bora, então, pegar o Bayern de Munique? Vamos pro jogo mais pegado de todos? Benfica e Bayern de Munique. O primeiro jogo é na nossa casa, então, muita atenção. Olha o time dos caras aí, hein? De Elite, Kimpembe, Neuer, Alabao. O Alabao voltou pro Bayern de Munique. O Masroi na direita. Graven Bert no meio campo com o Kimmich. Meio campo fortíssimo. Com o Goretzka, Mané, Jota e Matheus Cunha. Mano, um baita time. A gente vai com o Elton Leite. Eu não sei porque o Vlachodimos. O Vlachodimos deve ter sido vendido. Depois vou olhar no elenco. Mas eu acho que a gente perdeu o nosso goleiro, hein? Putz, aí me quebrou agora. Eu não tinha notado isso antes. Mas... É, rapaziada. Perdemos o nosso goleiro, cara. Putz, a gente tem o Elton Leite. Mas o Vlachodimos tinha 84 de overall. Nossa Senhora. Aí é triste. Não apareceu nenhuma notícia que ele foi vendido, mas ele sumiu. Então ele foi vendido mesmo. Vamos confiar no Elton Leite, né? É isso. Então bora pro grande jogo aqui do vídeo. Começou o Benfica. Sai com a bola. Rapaz, que jogo, hein? Será que o Masroi vai conseguir parar a gente? Já deu uma... Opa, ele tá atento. Já vi que o homem tá atento, mano. Não deixou a gente partir, não. Já deu uma sambada de novo. Mano, o cara tá ligado. Ele tá ligado. Vai chegando o Baileiro de Munique. Mané soltou a bomba. Elton Leite, fala dele. Fala do homem. Lá vai o Kimmich pra cobrança. O Baileiro de Munique começa melhor na partida. A gente tá atrás, tentando roubar a bola. Bateu, escanteio curto. Então olha o Galvan Vett. Vem pra cima, tocou atrás. Mané no cantinho. Pra fora. Caramba, foi escanteio essa bola? Mais uma jogadinha curta aqui. Kimmich deblou. Mané de novo. A mesma jogada. Caramba, mano. Que pressão dos homens. Que pressão do Baileiro de Munique. Tá o Delete. Vai levando, tocou. Miller. Boa roubada. Vamos ver se a gente consegue contra-ataque. Tentei botar na frente. Quase que a gente escapou. É que eles fecharam muito bem, mano. Boa roubada. Bora que o Mazurui tá na frente. Essa é a nossa jogada forte. Boa bola. Lindo o passe. Devolveu. Bateu. Pegou. Neuer. Que isso. O Neuer é monstro, né? Recuperou uma bola. Fez uma finta aqui pra cima do Gravenbert. Traz pro canto. Muita marcação. Joga no meio. Olha o Enzo. Tentou o chute, não deu. Que jogo, amigos. Que jogo. 25 minutos. O jogo muito pegado. O Bahia de Munique jogando muito bem. A gente só é acostumado a jogar campeonato português. Aí vem pegar o Bahia de Munique e a gente vê que a parada é outra. Olha a chegada boa. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos tentar a arrancada. Eles acompanham. A gente vai tentando botar na frente. Consegue disparar. Traz pra dentro. Consegue driblar. Vai bater. Bateu. Aí ele faz. Gol. Ele abre o placar. Que isso, família. Que puxadinha pro centro da área. A gente tirou praticamente os quatro defensores. Ou três que estavam chegando ali. Tinha três fechando. A gente puxa. E aí bate pra tirar do Neuer. Três jogadores do Bahia de Munique. Olha como a gente bateu bem no cantinho. Bem no cantinho. Um a zero pro Benfica. Olha o Bahia de Munique com o Goretzka. Boa, bora. Aí sim, pô. Vamos pegar esse contra-ataque então. Tô tentando dar opção aqui pra ele. Vamos. Alaba tá vindo. Simplesmente Alaba contra Lucas. A gente sai dele. Vai bater de três dedos. Gol. Ele vai destruindo o Bahia de Munique. Simplesmente o camisa onze do Benfica. Que isso, velho. Que isso. Notem o posicionamento que a gente fez. A gente sai lá do nosso lado. Fecha pra esse lado. Ganha na velocidade do Alaba. E aí a finalização nossa tá muito boa. Isso tem ajudado a gente demais. Três dedos na bola. Impressionante. Tira do Neuer. Chuta lá em cima. Dois a zero. Num jogo que o Bahia de Munique tava melhor, mano. O Bahia de Munique tava melhor. Só que a gente conseguiu encaixar dois ataques aqui. Pronto. Dois a zero. E agora a gente vai dar a vida aqui na marcação. Pode ter certeza. Fecha junto. Fecha junto. Desistiu já o nosso lateral. Aí, ó. Falei. A gente vai dar a vida aqui. Aí, toma Miller. Toma Miller. Toma Miller. Levou uma... Um lençolzinho que ele nem viu onde tava a bola. É. Quem diria que a gente estaria vencendo por dois a zero o Bahia de Munique. Ninguém, mano. Ainda mais o jogo como começou, né. Mas a gente já aproveitou muito bem as oportunidades. E teve uma que o Neuer pegou ainda, hein. Poderia já estar três a zero. Bora pro segundo tempo. Vamos lá que tem jogo ainda. Saída de bola no segundo tempo. É o primeiro jogo das oitavas. E roubamos a bola já. Boa. Ele já vai pra cima do Mazuri. Dá uma puxadinha aqui. Mazuri. Não foi. Não caiu, hein. Agora ele... Nossa, mano. Ele marca bem, tá. Ele marca bem demais. O maluco é brabo. Bola pro Enzo. Ele devolveu. Vem a batida. Neuer pegou. Quem chega? Olha a batida de novo. Neuer de novo. Pressão do Benfica. A gente encurrala o Baileiro de Munique. Impressionante. Boa bola. Opa! O Mazuri caiu no drible. Ele caiu no drible e faz o pênalti. Olha isso, mano. A gente fez o corte. Na hora que ele veio, deu o tapa na frente. E eles estão mexendo, hein. Ué. Eu tinha visto que o Matheus Cunha ia jogar titular. Agora que eu notei que ele tá entrando, velho. Estranho. É pênalti contra o Neuer, tá. É pênalti contra o Neuer. Eu medo de perder. A batida. Ele não perde. Ele não perde. É head-trick contra o Baileiro de Munique. Impressionante o que faz o camisa 11 do Benfica. Olha a frieza, mano. Olha a frieza. Um tapinha pra atirar. Não muito forte. Só na qualidade. Só no jeito. Que isso, mano. Um head-trick espetacular, né. E a gente que sofreu o pênalti, tá. A gente gerou o pênalti. Marcamos o gol de pênalti. 3 a 0. Mano, impressionante. Impressionante a vitória. Olha o Madraoi aí, ó. O Baileiro de Munique tem que fazer gol, né. Então eles vão vir pra cima. Porque 3 a 0 é péssimo pra eles. Hum, sobrou pra eles ainda. Boa. O time tá com sangue nos olhos. Não dá pra elogiar, não, família. Boa, Elton. Olha a marcação com o bem em cima. Masurui não deixou correr agora. Bola cruzada. Tira daí. Foi bem pra cortar o cruzamento. O cara consegue ficar a bola de novo. O Baileiro de Munique tenta uma pressão. A gente vai se defendendo. Hum... Nossa senhora. O que que foi isso, mano? O que que foi isso? Chegou ali, bateu a bola, desviou e matou o goleiro, né. Goretzka marcou. Acho que o gol foi dele. Eles vieram com uma pressão fortíssima. Vamos ver agora. Ele bate. A bola pega no zagueirão e mata o goleiro. É, mano. 3 a 1. Isso. Bora. Escapou. Lá vai. Passou na velocidade. Vai levando. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Gol. De novo, de novo. São três de vantar. Que isso? Que isso? Ele simplesmente marca 4 contra o Baileiro de Munique. Na hora que driblou o Masroli ali, adeus, né. Ali, ó. Na arrancada. Foi levando. Ganhou do zagueirão. Aí tira do Neuer. Olha a batida tirando certinho, mano. Olha, no cantinho. Que dia do camisa 11, mano. Que goleada, velho. Gravembert já tá jogando de ponta, já, mano. Eles tão tudo desesperados. O cara vai ganhando. Tem liberdade pra isso. Boa. Mano, sabe o que é bizarro? Tá em 75 minutos ainda. A gente tem chance de matar mais, fazer mais gol ainda, tá? Se a gente tivesse... Olha aí. Olha o Neres carregando. Impressionante. Tô com mal. Baileiro de Munique chegando de novo. Chute. Pegou, Elton. Fala dele. Escanteio, cabeçada. Vem, 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 Elton. Vem, Elton. Vem, mim. Vem, mim, Elton. Vem, 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 vem. Demorou. Mas saiu com a mão ainda, mano. Mas foi bom até, hein. Foi bom, porque a gente corre. Elite, monstro. Opa. Nem tanto assim, hein. Faz a fita no Kipembe. Não, o Kipembe foi esperto. Baileiro de Munique só na pressão, a gente se defendendo. Isso. Ah, era por cima a bola, mano. Era por cima. Lá vem o Baileiro de Munique, não dá mais tempo. O juiz apita em noite memorável do camisa 11. Ele vai pegar a bola, porque ele marcou quatro gols. Tá. Quatro gols. Em uma oitava de finais do Champions League. Contra nada mais, nada menos que o Baileiro de Munique. Olha como o jogo foi pegado, rapaziada. O Baileiro de Munique chutou oito. A gente chutou oito. Então, teve mesmo finalizações para os dois lados. Eles tiveram mais posse de bola. A diferença é que o camisa 11 está iluminado. Só isso. Só isso. Ele destruiu. A gente fez todos os gols. O pênalti a gente sofreu. A gente foi para cima do Mazzaroli. Ele sofreu para marcar a gente na partida. Mas ele estava bem no jogo. Mas não teve jeito como segurar o homem. É isso, rapaziada. A gente vai ficar por aqui nesse episódio especial. Episódio bom demais. E olha aqui essa notícia, cara. Quatro gols de Lucas destroem a defesa do Baileiro de Munique. Foi exatamente isso. Tá. Lucas marca quatro e se destaca. Destaque. E artilheiro isolado da Champions League também. Com 11 gols em sete partidas. Com esse número maravilhoso, eu encerro o vídeo. Mas fiquem ligados que temos mais vídeos aí no canal. Tamo junto e até mais.